Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para testar o método de busca que foi feito na aula passada, ok? Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para vocês então que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e deixem seu comentário. Na aula passada, nós implementamos o método buscar do produto DAO. Então agora no produto DAO teste, eu vou testar esse método. Como? Eu vou vir aqui e colocar public void buscar. Vou criar outro método, ok? Ele também vai ser um método de teste, então eu tenho que colocar aqui arroba teste nele, ok? Eu vou precisar do produto DAO aqui dentro também. Tá, para não ter que ficar declarando o produto DAO em todos os métodos, eu vou fazer uma alteração no método salvar. Eu vou cortar o produto DAO do salvar e vou colocar ele aqui em cima como um atributo da classe e vou deixar ele privado, ok? Com isso, eu consigo usar o produto DAO em todos os métodos sem ficar repetindo ele toda hora fazendo a declaração do objeto, a instanciação do objeto, certo? Agora aqui então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o produto DAO, ponto, buscar. Ok. Eu vou passar aqui um valor então que eu quero pesquisar. Eu só tenho o valor 1 e o valor, eu tenho o código 1 e o código 2. Então eu só posso pesquisar por eles, ok? Então eu vou pesquisar um aqui com o código 1, ok? Ele vai trazer para a gente a Coca-Cola. Aí ele vai retornar isso aqui. Então ele vai buscar o produto cujo código é 1 e vai armazenar para mim no produto P1. Eu vou também criar um outro produto aqui, vou chamar de P2, só que ele vai buscar para mim, ele vai buscar o 3, só para vocês verem o que vai acontecer. Aí eu vou mandar imprimir aqui o P1, só para a gente ver. Não é muito comum a gente fazer impressões e métodos de teste, mas só para a gente ver o que vai aparecer, ok? E o P2. Então no primeiro produto aqui ele vai achar e no segundo produto ele tem que retornar nulo indicando que ele não achou o produto, ok? Eu posso fazer isso porque eu já usei o Lombok e eu tenho o método toString implementado. Vamos rodar agora para ver então, botão direito, run as, JUnitTest. Então aqui no console, a gente vai olhar aqui no console, ele ficou verde, deixa eu minimizar aqui, ficou verde, então ele rodou dois testes, ele rodou os dois testes, só que ele deu um problema, vou te mostrar o problema. Então ele removeu a tabela, criou a tabela, aí ele fez a consulta, ele fez a primeira consulta, fez a segunda consulta, e aqui deu NULL nos dois, e depois ele fez os inserts. Tá, então você percebe o que? Que ele rodou eles invertido. Na verdade não é que ele rodou invertido. O JUnit, ele ordena a execução pelo nome dos métodos. Então buscar vem antes de salvar, se fosse ordenar crescentemente. Por isso que ele rodou o buscar antes. Então a gente vai ter que agora ver como alterar a ordem de execução do JUnit, para ele fazer o salvar primeiro e o buscar depois. Mas isso daí é um assunto para a próxima aula. Beleza pessoal? É isso, abraços, até a próxima. Tchau. Tchau.